Não acha estranho nós vivemos mais que os homens? Sim, bem estranho. Mulheres e crianças primeiro. F***. Tamanho. Grande. Dificuldade. Clássico. Maldade. Corrupção. Nome. Brasil. A cena. O cameraman. A assinatura do meu pai. Minha assinatura. Professor, agora vamos falar. Sinal toca. Alunos. Desculpe, mas nós não recebemos mais suas ordens. Tio, me ensina a nadar. Claro. Fazer gato na net e na luz é coisa de iniciante. Quero ver usar o poste como coluna da casa. Salve rapaziada. Querem comprar uma coca? Vai sacrificar sua alquimia. O que você quer que é tão importante assim? Nível 2 pão de alho. A humanidade finalmente alcançou a sabedoria. Garotas, os homens não entendem as nossas dicas. As dicas dela. Aluno nerd triste por tirar 9 e meio. Eu me achando a Einstein por ter tirado 5. Oi, vocês são gêmeas. Sou o marido dela parceiro. Portugal nos livros de histórias dos outros países. Portugal nos livros de histórias de Portugal. Portugal nos livros de histórias do Brasil. Poxa, letrinha miúda aqui. Não consigo ler o efeito da carta. Vou ter que inventar kkkk. Senha inválida. Redefina sua senha. Sua senha não pode ser igual à anterior. Lucas, é melhor você passar naquela prova. Ou você me esquece como mãe. Tá bom mãe. E aí, como foi a prova? Quem é você kkkk? Português. Português Portugal. Português vendo que perdeu o respeito de vez. Ora pois, só és uma pedoca para ti. Quando o trabalho é levado a sério. Novo mascote chegando na Ponto Frio. Cuidado verificadinho. Sou a ex em outro relacionamento. Você indo pagar a parcela do celular que tinha dado pra ela. Canal de curiosidade existe. Ambe do vídeo. Teoria da Terra Zap. Quanto dinheiro você ganhou? 6 dólares. Eu não consigo fazer nada com isso. Como é que eu vou salvar o planeta com 6 dólares? Sabe de uma coisa? 6 dólares para algumas pessoas é muito dinheiro. Tu não tá mais irritada não, né amor? Não mais. Por que eu estaria? Pra quem não conhece o final desse joguinho, aí está. Sim, ele passou por tudo aquilo à toa. Japoneses vendo o presente que os americanos mandaram em 1945. Humano, é melhor me dar petisco. Senão a gente toma Jerusalém. Ué. Música do instalador de jogos pirata começa a tocar. Meu PC, meu, antivírus. Onde a gente tá, Cleitinho? Calma Zé, só tamo pegando um atalho pelo Rio de Janeiro. Toy Story 1, Toy Story 4. Lei da troca equivalente. Um homem sábio, sempre saberá a direção correta para dar uma mijada. Ai, Richardin, como cê quebrou o cano kkkk? Que cano? Era zoeira, Richardin. Tava brincando. Sem maldade, mano, me solta. Meu problema com banhos. Eu não quero tomar banho. Eu não quero sair. Sequestrador me coloca no carro. Peu, coloca a música. Oi, quem é você? Alguém mudou os nomes da minha agenda de contatos. Que nome me deram? Batman, deixa assim. Inferno, quem é você? O Cavaleiro das Trevas. Odeio animes que dão spoiler na abertura. Ataque um Titã e Jojo. Aí mesmo. Placa Pai. Finalmente, a placa Pai. Motivação de vida. Frequentar a padaria até que um dia o atendente olhe para mim e diga. O de sempre. Vou para a sala do lado pedir por uma carteira. A sala inteira é quando eu entro. Eu olhando para o roteador depois de dar três sucão, sendo que foi o YouTube que caiu. Ninguém. Mosquito na Austrália. Vendedor, essa bermuda é 50, vai levar. Eu, faz por 40 e eu levo. Vendedor, pode pá então. Pago com uma nota de 50. Vendedor. Quando você fazia uma piada na sala de aula e o professor te tirava da sala. Meu celular escorrega e começa a cair.